O que é o Abbot? Tô aqui com 6.500 pontos e vamos tentar acabar com essas bolotinhas pequenininhas aqui do meu lado Vai, 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 ai caraca Lembrando cara, que esse jogo aqui ele é muito difícil, muito difícil mesmo Quando você tá grande você sobreviver, porque todo mundo vai ir atrás de você Todo mundo vai tentar te matar, todo mundo quer o corpinho do gigantão Que agora eu, caraca meu, consegui a coroa velho Já perdi a coroa Vai ser, ai ferrou muito Sai daqui cara E o negócio, a estratégia quando você tá gigantão Ih cara, dá licença É você sair empurrando a tua bolota Você ora no mapa, sai empurrando a tua bolota E desvia dos maiores que você E morre Meu Deus cara, mas você sai empurrando a tua bolota E vai matando todo mundo que sai pela frente Então vamos voltar Ih morreu o gigantão hein Morreu o gigantão hein Ai caraca Não, ah os caras já Ai pera, 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 pera Peguei Peguei Meu Deus Não, 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 não Não, 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 não Olha isso cara Meu, essa red flail é demais Fazia, não Velho, esse jogo é muito disputado Velho Muito disputado mesmo Vamos voltar Já nasci Caraca Ai pera, meu Deus Vamos tentar aqui desde o comecinho galera Vira aqui, já vira aqui Já tenta matar, batei Boa Peguei massa Foi bem pouquinho porque o cara tava pequeno Já joga na cabeça desse cara aqui Pera Solta E mora Ai caraca Ah não, é minha cara Sai fora É minha Peguei Pera E cara Tá, consegui pegar um pouquinho Já joga meu bolota Já mata um monte Boa, 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 boa Estamos pegando o jeito Fazia muito tempo que eu não jogava esse jogo E esse jogo aqui cara Você precisa tá manjando pra ir bem Porque é bem difícil mesmo Já empurra aqui Já quero empurrar na cabeça Todos aqui Cuidado com esses negócios vermelhos Que se você bater Você perde massa Tá, tô em quinto lugar Sexto, quinto lugar E lembrando aí Se cara Se você tá gostando desse vídeo Deixa aquele like Pra gente bater aquela meta de mil likes Pra trazer mais vídeos de Brutal.io Porque muita gente pede esse jogo Só que like tem pouco like Então vamos deixar aquele like Pra trazer mais vídeos desse jogo aqui no canal Se não, não vou trazer não Brincadeira Mas deixa aquele like galera Ihhh Morri de novo velho Consegui matar Beleza galera Comecei, consegui matar o Jake da Beast E agora vamos atrás dos maior orzões Porque eu quero muita massa Eu não quero ficar aqui em 14º lugar não Quero bastante massa Caraca, olha isso Consegui Vai, pega aqui também Boa Tô em terceiro lugar Meu Deus do céu Caraca velho Consegui crescer muito rápido Muito rápido Segundo lugar É... Vamos tentar pegar primeiro lugar É claro Cadê? Cadê o Gigantos? Só que eu tô em segundo lugar Só que eu não tô tão grande ainda Então não dá muito pra ficar empurrando nossa bolota Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Ó, o problema aí Consegui O problema é essas bolotinhas pequenininhas Que... Cê tá de boa Tô em primeiro lugar Cara Cê tá de boa Do nada Vem uma bolotinha pequenininha E te mata Mas... Olha lá Matei outro Matei outro Mano Tô em primeiro lugar Então vamos fazer o seguinte Quem assistiu o vídeo até aqui Vai comentar Aí embaixo nos comentários Abute rei Por quê? Porque eu tô rei aqui nesse joguinho Tô aqui com a nossa coroa maneira Então comenta aí embaixo Abute rei Fechou? Vamos seguindo Vamos seguindo, mano Esse cara tá tentando me matar Sai daqui, cara O rei... Ah não, o rei... O rei é... Não, não, não Sai de perto Sai de perto O rei é... O cara que tá rei Ele tá com a Red Flay, cara Se eu bater nele Eu perco muita massa Olha lá Caraca Já tô em terceiro lugar Já tô em terceiro lugar Sai daqui Alguém mata ele Pelo amor de Deus Alguém mata esse cara Para, velho Mano, é muito difícil matar o Red Flay Ó, já tá me detonando tudo Faz parte do jogo, galera Sai Sai Ah, mano Pegando aqui Mata Ô, matei um cara De nada Aqui, cara Sai daqui, Red Flay Alguém vai matar esse cara Matei Aí, já matei Peguei a massa do cara E veio o cara da Red Morri, velho Ah, mano Eu... É minha, é minha É minha, é minha É minha, é massa É minha, é massa É minha, é massa Caralho, me tem Meu Deus do céu Beleza Peguei um monte de massa Já tô em terceiro, quarto Terceiro, quarto lugar Tamo seguindo rumo ao primeiro lugar O primeiro lugar é o Wicog Negro Cada nome que esses caras põem, velho Opa Massinha Sai daqui, cara Eu quero um tamanho massa Pra sair empurrando a minha bolota Que é o melhor jeito O melhor jeito mesmo aí De crescer Depois que você já tá gigante, é claro Primeiro lugar Tem que ver se o primeiro lugar é Red Flay Se ele for a Red Flay Não tem graça Você vai empurrar o cara Você morre Você perde massa Pelo jeito não é não Pelo jeito é esse cara aqui O Wicog Negro aí Se tá a bater ele Se tá a bater ele Pera Tentando uma batalha de gigantes aqui Vai, 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 vai Ah, não, não, desvia Caraca Reizinho Cara, vamos pegar esse rei E vamos nos tornar o Abut Rei Só que bom pra matar rei É pequeno Quando você tá grande é meio difícil Fica até mais arriscado aí, ó Meu Deus, cara Vai, boa, matei Caraca Matei uns grandinho aqui Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar, vamos pegar E eu quero enfrentar o rei, cara Eu quero enfrentar o rei Porque se eu enfrentar o rei Se eu ganhar do rei Ou pegar a massa dele e virar rei Eu vou lançar nossa palavra secreta Eu vou lançar nossa palavra secreta Mas, ó Caraca, tem outro gigantão aqui do lado Morreu Morreu o gigantão Já vai Pega, 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 pega Consegui, galera Segundão Morreu em segundo lugar Já peguei a massa dele E tô em segundo lugar Só que agora Pra batalhar com esse rei, cara Não sei se vale a pena É bem difícil Não Meu Deus Ai, caraca Não O que que eu fiz O que que eu fiz Ah, consegui Nossa, eu achei que eu ia perder Tessa massa, cara Se eu tivesse perdido Eu ia ficar chateado demais Eu ia ficar bem chateado Vou passando aqui Quarto lugar Mano O incógnito O incógnito, cara Não A outra liga me matou Cara Ó, pelo menos o cara morreu Pelo jeito Talvez seja outro servidor, né Tá diferentão aqui Tá, vamos pegando aqui, ó E já mato o grandão Não, sai daqui, cara É minha, é minha, é minha, é minha É minha, é minha, é minha Peguei, boa Sétimo lugar Beleza Cadê o rei, cara? Eu quero matar o rei Eu preciso muito matar o rei A vida é matar o rei Vem, meu boletinho Vem Ó Tem um grandão aqui Mas não é o rei O rei tá onde? O rei tá aqui pra baixo Nossa, o cara virou o rei Ai, quase que eu matei Eu matei o grudão Boa Quase que eu perdi Pega aqui Desvia Terceiro lugar, galera Ó, o cara que me matou Aquela hora é o rei Ih, ih, ih Ai, 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 ai Ai, eu virei por um segundo Ai, mata Ai, sai daqui pra mim Boa Mata, mata o grandão Mata o grandão Espera Sai, 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 sai Sai, sai, sai Ai, não, não, não Meu Deus Meu Deus, caraca Meu Deus, o Trump tá muito grandão Muito grande Muito grande mesmo Muito grande Muito grande Muito grande Vai pegar ele Mata quase Quase que eu matei o Trump Meu Deus Foi muito boa, galera Pega aqui Boa E vamos atrás dele, né Vamos atrás do Trump 26 mil pontos Massa Tá ganhando muito demais Não lembro quanto foi meu recorde Mas foi, eu acho que foi o maior que isso daí Boa, Trump Vamos, vamos, vamos morrer, cara Vamos morrer, vamos morrer Ah, vou matar Matei Fui, 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 fui Ai, não vai dar Caraca Ai, galera Consegui Mas eu não consegui pegar primeiro lugar Terceiro lugar O Zen pegou minha kill Uai, que cara Vamos empurrar ele Ai, não, 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 não Terceirão Ele tem o One Amage Cara, matei o líder Só que eu não consegui pegar toda a massa dele Chegou dois caras pra roubar minha massa O cara que ficou líder O Zen Que não merecia Vamos matar esse cara Ai Morreu Ai, eu tô em primeiro lugar Não é, mas líder por um segundo Ai, meu Deus Não Líder por três segundos, cara Três segundos agora Fiquei três segundos líder, velho Galera, é a seguinte, cara Consegui ficar três ou quatro vezes em primeiro lugar Uma foi bastantinho A segunda foi um segundo E a terceira foi três segundos Mas, galera, é a seguinte Muito obrigado por assistirem Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Comenta aí embaixo Nossa palavra secreta Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau Tchau